É o Super Madrugadão Paraíba, 36 de 1 de maio, olha o Madrugadão a partir das 7 da manhã, com 70% de desconto, olha você não pode perder essa animação, vai estar lá junto com você, no Arubazém Paraíba, é o Madrugadão Paraíba pra você, dias 30 e 31 de maio, vamos lá aproveitar, é show, é só sucesso, olha galera, é show hein? Eita que esse aqui é danado, esse já rua!